Atos dos Apóstolos Esse livro é o quinto livro do Novo Testamento Tem 28 capítulos e 1.007 versículos Então ouça o capítulo 1º do livro Atos dos Apóstolos A Ascensão de Jesus Fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, Mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, De mim ouvisteis, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas, disse, Varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama a seu dama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito, É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério, e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os onze apóstolos. Capítulo 2 A descida do Espírito Santo Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e Medos, Elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, E cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos dizendo uns para os outros, que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. O discurso de Pedro Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz, e disse-lhes, Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabéis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Pedro estava se referindo aqui ao Senhor Jesus, a uma profecia que o rei Davi havia profetizado muitos anos antes de acontecer a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Continuando, versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, Diz-se o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As primeiras conversões Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, àqueles que se haviam de salvar. Amém! Você ouviu a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 3 e do capítulo 4. Deus abençoe você, que Deus possa conceder ao seu coração o seu grande desejo. Se este desejo for para o teu bem, para a tua felicidade, com certeza, Deus concederá. Tenha a paz de Cristo em si. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, de formas de si. Deus abençoe você, Ilas abençoe você In快ânça,